Oi, tudo bom aí? Tudo bom aqui? Beijinho pra vocês que estão aí me assistindo. Então, gente, olha só. Eu fiz no passo a passo anterior um jogo americano com uma faixa já pronta que eu comprei, né? Um tecido cheio de faixas. Só que eu coloquei a faixa em cima do tecido. Hoje eu tô mostrando outro jeito de você fazer com o patchwork. Isso mesmo. O outro foi o patchwork que eu tô fazendo. Eu coloquei faixa em cima, faixa embaixo, faixa do lado. Ela tem um monte de faixa. Então você pode diversificar. Não tem o tecido pra botar embaixo? Então, olha aí esse vídeo que você vai aprender como colocar a sua faixa e transformar o seu trabalho no lindo jogo americano. Eu fiz um desenho só, tá? Mas eu vou fazer um barco. Depois eu publico nas minhas redes sociais, tá bom? Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo o que eu posto, tá bom? Vamos a esse passo a passo, então? Não deixe de olhar os cards aqui em cima ou rolar a barra e ver aqui embaixo, tá bom? Então, vem ao dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cosa Velasco apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, no vídeo anterior eu fiz um jogo americano com essa faixa aqui, tá? Em cima do tecido, tá? Eu vou deixar nos cards aí e vou deixar na descrição também aqui o vídeo, tá? Pra vocês verem como vocês podem variar as formas de fazer um jogo americano, tá? Então, eu peguei o tecido embaixo e coloquei essa faixa em cima. Dessa vez eu vou fazer o patchwork. Eu cortei duas faixas de 11 centímetros, tá? Essa faixa aqui do meio, ela tem 14 centímetros. Sendo que o comprimento... Gente, isso aqui eu estou aproveitando pra vocês verem como é que a gente pode aproveitar o material, tá? Eu fiz cesta de panetone e sobrou da faixa que eu comprei esse pedaço. Não vou desperdiçar, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um jogo americano como eu fiz o outro, né? Essa faixa aqui, ela tem 14 centímetros. Então, o que eu vou fazer, ó? Direito com direito. Vou passar um pé de máquina aqui. Direito com direito. E vou passar um pé de máquina aqui, né? Que vai ficar assim, ó. Ó. Nesse tamanho aqui. Vou fazer um pouco maior, né? Porque essa faixa aqui, ela está com 41. Eu quero fazer com 45. Então, depois que eu fizer essa e essa, eu vou botar uma borda aqui, ó. Tá? Isso tudo é chamado de patchwork. Por quê? Porque é a arte de emendar tecidos. Então, eu estou emendando os tecidos. Então, vamos lá. Vou fixar esse lado aqui e esse aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, turmão. Fiz a costura, ó. Fiz a costura, abri, bati no ferro, tá? Já está certinho. Gente, olha só. Esse aqui, ele tem Feliz Natal, tá vendo? O que que acontece? Ficou um pedaço aqui, ó. Você pode deixar. Depois você vai fazer aqui o acabamento aqui, ó. Fechar aqui um pouquinho, ó. Você pode deixar se você quiser. Tá? Mas vai ficar meio esquisitinho aqui aparecendo um pedacinho aqui, né? Então, você pode cortar aqui, ó. Mais ou menos aqui. Porque aí vai vir aqui a costura. E você faz uma borda aqui maior. Tá? Já que eu quero com 45, ó. Isso tudo, gente. Eu estou fazendo junto com vocês. Então, eu estou improvisando, tá? E não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Se quiserem comprar algum produto meu, acessa meu telefone aí. Me siga nas redes sociais. Instagram, Facebook, tá? WhatsApp. Que vocês ficam sabendo aonde eu estou vendendo as minhas coisas, tá bom? Então, ó. Podemos cortar aqui e fazer uma borda maior, já que eu quero com 45 centímetros, tá vendo? De comprimento. Tá? Então, vou dar uma acertadinha aqui. Porque eu vou colocar agora aqui uma borda aqui, ó. Vou acertar esse lado aqui, tá vendo? Esse lado. E vou acertar esse lado aqui, ó. Pra ficar todos do mesmo tamanho. Ok? Ó. As laterais certinhas. Hum. E aqui... Gente, olha só. Isso aqui ainda vai passar por uma outra... Por um outro... Outro corte, tá? Porque ainda vai levar a manta. Então, você sempre tem que deixar um pouquinho maior. Tá bom? Apesar de que aqui eu vou colocar a faixa. Vamos lá. Como eu vou colocar a faixa aqui, eu vou cortar aqui mais um pouquinho. Porque a costura aqui vai me apagar esse L ali, ó. Ó. Isso. Então, vou colocar aqui, ó. Vou completar aqui, ó. Ficou com 40, né? Eu quero 45, então, eu vou cortar aqui duas faixas. Tô improvisando, gente. Como sempre eu faço com vocês, hein. Tô improvisando. Né? É... 45 seria 2,5. Vou cortar duas faixas de 6 centímetros. Por causa do quilte. Que eu ainda vou quiltar isso aqui. Então, vou cortar duas faixas de 6 centímetros. Aqui, ó. Não deu aqui. E vou colocar aqui, ó. A faixa, ó. Direito com direito. E colocar a faixa aqui. Tá? Pronto, gente. Ó. Agora, eu vou acertar aqui. Ó. Acertei. Nem precisaria, gente. Mas... Posso acertar depois. Mas, eu tô acertando aqui agora, tá? Ó. Pego essa ponta e aquela ponta lá. Que é o que me interessa. Tá? E corto. Pronto. Ó. Ela tá com 33. Por 48,5. Tá? Vou quiltar agora. Vou colocar a manta aqui atrás. Gente, vocês podem colocar a manta R1 ou a manta R2. Tanto faz. Tá bom? Como você pode também colocar a manta. Colocar a manta R2. Coloca o forro atrás. O que você quiltar aqui, vai quiltar atrás também. Tá? Depois, você finaliza, ó. Com o viés. Tá? Tô pensando em fazer isso também. Então, ó. Vamos colocar a manta. A manta que eu tenho, gente, é R2. Tá? Então, vai ser essa mesma. A manta tem que ser sempre um pouco maior do que o trabalho que a gente está fazendo. Tá? Então, vamos tirar aqui, ó. Um pedaço aqui. Da manta. Gente, nunca use a sua tesoura de corte de tecido para cortar manta, feltro, papel. Use sempre uma tesoura que não tenha... que já esteja ruim, tá? Pronto, ó. Bem chumbreguinha, tá vendo? Bem ruinzinha. Vamos cortar aqui. Ó. Sobrando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E esse eu vou fazer um pouco diferente, que eu vou quiltar também a parte de trás. Então, o que eu fizer aqui na frente vai sair na parte de trás aqui, ó. Por quê? Porque eu vou colocar agora outro tecido aqui atrás. Tá? Essa é a manta R2. Agora, eu vou colocar no ferro. Vou cortar aqui agora a parte de trás. Gente, você pode botar a parte de trás em uma coisa simples. Tá? Ou você pode colocar o outro mesmo de Natal. Você pode colocar um de Poá. Ou você pode colocar esse mesmo aqui na parte de trás. Ou colocar o outro, ó. Tá vendo? Aí, gente, vai da cabecinha de vocês. Do jeito que vocês querem fazer, ó. Pode ser esse aqui atrás. Vou fazer esse aqui atrás. Esse aqui vai ficar bem bacaninha, ó. Como é que eu faço? Vou cortar aqui. Ó. Não precisa ser na régua. Não precisa ser certinho, não. Porque a manta tá grande. Vou cortar do tamanho da manta. Essa tesoura não corta nada. Nem papel. Ha, ha. Brinquedo não, né, gente? Ó. Vou cortar aqui com a régua mesmo. Que vai me facilitar. Ó. Cortar aqui. Se você quiser botar um tecido mais barato atrás, é só colocar. Não tem problema. Bom? Ó. E agora a gente corta aqui, ó. Pronto. Feito. Como é a manta R2, gente? Tem cola aqui. Por que que é a manta R2? Ela tem cola dos dois lados. Ela é áspera. Tá? Dos dois lados. Se fosse R1, do outro lado teria um pelinho, tipo um algodão. Tá? Então eu vou pro ferro quente agora. Ferro quente, gente. Para tricoline. Para algodão. Não é ferro quente. Não bote o ferro no jeans, no brim. Porque vai ficar muito quente. Vai queimar o tecido. Esse aqui desse lado. Esse aqui. O avesso. Nós vamos, ó. Fazer um sanduíche. Tá vendo? Esse sanduíche aqui, ó. Que a gente vai fazer. Tá? Pronto, gente. Ó. Já tá preso. Ó. O que que eu vou fazer? Eu vou botar uns alfinetes, gente. Para ajudar. Porque quando você coloca na máquina. Tá? Como isso aqui é uma cola temporária. Pode soltar. Né? Então. Eu coloco os alfinetes nas pontas. Para não soltar. Vou fazer agora o meu quilte. Ó. Escolho, gente. Se eu vou fazer um caminho de bêbado. Posso fazer um caminho de bêbado aqui. E deixar isso aqui solto. Ou eu posso fazer um quilte reto. Passando por cima do Noel aqui, ó. Tá? Ou fazer aqui, ó. Parando. Tá? Não indo aqui, ó. Em cima do Noel. Aí é tudo de acordo com o que vocês quiserem fazer. Como é um tecido vermelho, gente. E eu não tenho uma caneta azul. Nem uma caneta... Deixa eu ver essa caneta preta aqui. Se ela vai funcionar. Ó. Para fazer o quilte. Deixa eu ver. Não. Já acabou a carga, ó. Sacanagem. Vou ter que fazer com o lápis. Ó. Fazer ponta do lápis. Vou ter que fazer com o lápis. Tá vendo? Com o giz. Tá? Vou fazer retas. Mais retas na diagonal. Ó. Tá? Aqui, ó. Vou escolher aqui um jeito. Ó. Tá vendo? Escolho aqui. Cinco em cinco. Seis em seis. Sete em sete. Quatro em quatro. Tanto faz, ó. Vou fazer de cinco em cinco. Ó. Passando direto. Aí, a mesma coisa que eu fizer aqui em cima, vai sair lá atrás. Ó. Posso fazer só nesse sentido. Ou posso depois inverter o sentido e fazer assim. Ó. De cinco em cinco. Tá? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá? Posso fazer só nesse sentido ou posso chegar aqui, ó. E inverter agora. Tá? Fazer nesse sentido. Aí, cada um faz o que achar melhor. Vou fazer o seguinte. Vou fazer nesse sentido aqui só. Deixa eu ver. Não. Vou fazer no outro também. Fazer a ponta aqui, ó. Que a ponta aqui já foi embora. Ó. Escolho aqui, ó. E faço aqui uma diagonal. Ó. De cinco em cinco aqui, ó. A cor, gente, que eu vou colocar aqui embaixo. A cor você que escolhe. Eu vou colocar um bege. Que é mais ou menos essa cor aqui. Tá? Você pode colocar o vermelho. Eu só não vou colocar o vermelho por causa da carinha do Papai Noel. Porque a linha vai passar em cima da carinha do Papai Noel, ó. Tá vendo? Então, pra não ficar uma linha vermelha em cima da carinha do Papai Noel. Eu vou colocar uma linha bege. De bordar. Que ela tem brilho. Ó. Pronto. Agora eu vou passar um ponto reto. Em cima dessas linhas. Não passe um ponto muito apertado não, tá, gente? Passe um ponto um pouquinho mais largo. Tá bom? Senão o ponto apertado ele puxa muito. Então, eu vou passar isso aqui na máquina e já mostro pra vocês como é que ficou. Bem, turma. Agora eu vou tirar esse excedente de acordo com essa metragem aqui. Tá? Ou você corta no cortador ou você corta na tesoura, tá? Mas eu só vou tirar o excedente. Não tô acertando, não. Depois que eu vou botar na tábua pra ver se tá certinho. Tá bom? Ó. Porque é esse de fora aqui que vai me dar o tamanho. E não o de dentro. Agora eu vou colocar aqui na placa. E vou acertar. Pronto. Aí, ó. Tá vendo, gente? Ó. Como é que tá? Bacana, né? Agora eu coloco aqui na placa. Certo. Coloco do tamanho que eu quero. Né? Eu falei que ele ia com 45. Ó. Ele dá pra ter maior. Tá com 48. Posso tirar? Se eu quiser, eu posso deixar com 47, 46. Vou deixar com 45. Tanto faz. Tá? Aqui, 32. Então, agora nós vamos acertar e depois colocar o viés. Gente, vocês podem colocar o viés pronto. Que é esse viés aqui. Tá? Quem quiser saber como é que faz isso aqui, ó. Eu já tenho vídeo. Já tem bastante tempo vídeo como é que eu fiz esse joguinho americano aqui, tá? Isso aqui é pet applique. Não é pet work. É pet applique. Tá? Então, ó. Você pode colocar o viés pronto ou pegar o tecido e fazer o viés. Tá bom? Aí vai de acordo com vocês. Vocês que decidem. Eu vou fazer surpresa pra mim mesma porque eu também não sei qual viés que eu vou colocar. Tá? Também tenho vídeos de fazer viés. Também vou deixar nos cards os vídeos pra você fazer viés. Tá bom? E aplicar viés. Então, vou acertar isso aqui e vou decidir o que que eu vou fazer. E aí, turma? Gostaram do meu passapato? Viu como é que você pode modificar? Não tem tecido? Inventa. Usa cachola. Isso aí. Não deixe de compartilhar, se inscrever e dar like, tá? É tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Quem entrar e não tá comigo, acessa aqui embaixo que tem meu telefone, tem meu whatsapp, tem minha página no space, tem minha página, tem meu número de telefone. É isso aí, tá? Então, gostaram? Viram como é que é fácil de fazer um patchwork? E fica lindo, tá? Agora, olha só. Esse viés que eu coloquei, eu vou deixar aqui em cima como colocar viés pra vocês saberem. Mas vocês podem colocar o viés pronto, conforme eu falei pra vocês. Viés pronto é o... Mamão com assunto, eu não tenho trabalho nenhum. Esse aqui dá um trabalhinho. Mas vocês podem fazer sem dar trabalho, tá bom? Se vocês quiserem ver as calculadoras, meus moldes, é só acessar aqui embaixo e entrar em contato. Quer comprar meus produtos? Também entra em contato comigo aqui embaixo, tá bom? É isso aí. Vamos lá, se interessa? Vamos, 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 vamos. Olha só esse tipo de biquinho bonitinho. Aí, ó, ó, esse viés aqui eu coloquei de forma diferente, tá? Eu tenho nos meus passapatos como colocar esse viés. Então, eu vou deixar em cima. Mas eu também sou muito adepta de um viés pronto, tá, gente? Que a gente só encaixa aqui, passa a máquina, tá certo? Então, é isso aí, ó, gostaram? Ficou bem bacana, não ficou? Olha a foto, olha a foto. Bateu a foto? Então, é isso aí, ó. Vou ficando por aqui, um beijo lindo no meu coração de todos vocês. Eu fui, mas eu falo.